Música Qual a importância do seu curso em sua vida? Esse é um questionamento que a campanha profissional 2017 do CCNE é baseada. Ela destaca realizações, sonhos e impressões que cada participante tem da sua profissão. A campanha foi lançada para a comunidade no dia 7 de julho. A exposição de fotografias permanece até o final do ano no hall do CCNE. E os depoimentos dos profissionais estão sendo publicados na página do CCNE no Facebook, nas datas comemorativas de cada profissão. Quando a gente pensou nessa campanha, nesse desenvolvimento para 2017, pensamos em uma frase, qual a importância do seu curso em sua vida? Porque havendo uma grande evasão no centro, a gente precisa mostrar para as pessoas que existem problemas e que o ensino é complicado, mas ao mesmo tempo existe a motivação, o amor, e é isso que mantém as pessoas dentro do CCNE. A campanha tem o objetivo de divulgar o nosso trabalho, a própria formação dos nossos profissionais. A gente entra aqui no CCNE, vai para as suas aulas, depois vai para a bolsa que tem, e daí vai para casa e aí a gente não percebe que a gente é valorizado, assim. Então eu fui convidada, eu fiquei muito feliz e eu achei muito incrível essa campanha. Eu gostei muito de participar, porque eu sempre disse que eu gosto de matemática, gostei de matemática, e sempre quis ser professora. Estimular as pessoas, dizer para elas que o curso que elas escolheram, sim, está certo. Quantas possibilidades nascem desse curso. Então o nosso objetivo é motivar as pessoas, trazer para elas um sentido de valorização e de pertencimento. Então a campanha do profissional busca não apenas homenagear, como mostrar que o curso, durante a nossa vida, faz com que a gente se sinta melhor, encontre motivos para continuar na profissão, encontre motivos para motivar outras pessoas a continuarem na profissão também.